Oi! É meu primeiro dia de trabalho e hoje eu tô fazendo treinamento. Isso aqui é pra tampar tatuagem. Sim, acreditem, eu preciso tampar todas as minhas tatuagens. Parece que eu tô toda machucada. Esse é o meu uniforme por enquanto. Olha quem vai nadar agora no trabalho. Sim, todo mundo parou de trabalhar e falou, vamos nadar. Então tá, se eu posso fazer isso. O que essas pessoas vão fazer, pleno meia-noite? Fica da casa que vai trabalhar hoje. Responde, gente. Larissa. 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 Tá passando o programa. Olha, 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 olha o nosso programa. Caralho, é outro namorado esse aí. Casa de família de quem? O que é casa de família, cara? Casa de família dos Estados Unidos. O que é casa de família? Um pote de UOL. Hoje eu dei off de todo mundo, mas a senhorita Larissa terá que trabalhar bem feito. Ninguém mandou me zoar no vídeo. E agora... Chegou o momento. Say bye bye. Bye. Tô presa. Vira pra frente. Tô presa mesmo. E é, velho, tô seguindo isso aí. Tô seguindo isso aí. Voltei do trabalho. Temos visita hoje. Dê oi. Oi. Oi, senhora. Isso é senhora. Uau, eu tô buscada. Bom dia. Bom dia, todo mundo bocejando aqui. Então, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui. São muitos brasileiros e poucas pessoas do Paraguai. Então tem o Heber. E ele tá meio triste porque tá se sentindo sozinho e tá com muita saudade de casa. Então hoje a gente vai fazer uma surpresinha pra ele e mostrar um pouquinho do carinho brasileiro. aqui a gente divide todas as tarefas. Então, eu vou fazer o arroz. Fabrício tá fazendo frango e presunto. Frango, mano. Rodrigo tá com cor. A salada que já tá pronta. Tá pra fazer a salada que já está pronta. E o Fábio está lá na louça. É só uma tarefa muito importante porque sem pratos a gente não consegue comer. Verdade. Pior. Eu vou tentar mostrar um pouquinho de como é o nosso trabalho. Não posso filmar muita coisa, mas o que der eu vou filmar. Aqui é o nosso locker e o meu armário fica aqui. Sprite. Coloca a bolsa na minha roupa porque quando a gente sai a gente tem que botar casaco e tudo de novo. Aqui dentro é tranquilo. De lá fora, não é nada. Enemies eyes Listen as the crowd would sing Now the old king is dead Long live the king One minute I held the key Next the walls were closed on me And I discovered that my castle stand Um, This is up to him And the pillars of sun in the grass and sand And the letters in the sand are ringing And the mundi有沒有 And the omen of the l USA Então, é isso que eu faço na maior parte do tempo aqui Eu fico aqui em cima, onde tem o estopoáguas Ajuda as pessoas a descer E eu tenho um walkie-talkie que eu falo com o salva-víblas lá de baixo Quem eu vou mandando Então, é só isso, é bem fácil Tá na hora do lanche agora A gente paga um dólar por cada refeição que a gente faz aqui E a gente tem a opção de não querer comer Então, se a gente não come, a gente não vai pagar Mas é claro que a gente vai comer E é frango com batata frita A gente coloca maionese no frango e as pessoas acham isso estranho Mas a gente é do Brasil, né? Fazer o quê? Preciso desabafar pra vocês Ontem foi dia 17, eu comecei a trabalhar Eu vou trabalhar 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 Que é o Natal, sem folgas Então, todo mundo tem day off E eu não tenho até o dia 25 Mas eu vou ficar dia 26 e 27 sem fazer nada Então, eu vou dormir Os dois dias seguidos Adivinha quem tá chegando Olá, gente! Olá, gente! Olá, gente! Vocês estão loucos? Vai lá, gente! Vai lá, gente! Parece que eu não faço nada Mas é que eu já fiz o meu trabalho Vai lá! Então, saímos do trabalho Colocamos já todas as roupas necessárias E... É isso, são nove e meia Ai, eu não botei meu nome na lista Olha isso, no trabalho a gente pode pegar o que a gente quiser aqui pra beber É só trazer uma garrafinha Então, tá na hora de ir embora Eles estão pegando coisas pra levar pra casa Porque a gente é pobre E não tem essas coisas em casa Não tem essas coisas em casa Não tem certo hoje? Não tem certo! Não tem certo! Vocês não acreditam A gente mora cinco minutos de casa Ontem foi meu primeiro dia de trabalho E eu não sabia o caminho para casa Porque tava de noite e eu me perdi Aí eu ganhei uma carona E hoje pelo menos tem eles pra me mostrar o caminho Nossa, a noite é muito ruim Cheguei do trabalho E hoje chegaram mais três pessoas aqui em casa Essa é a primeira pessoa Hello! Tiago! Fala de onde você é Campo Grande, Mato Grosso do Sul Terra dos Fazendeiros Quer mandar um beijo? Representando E as outras pessoas estão lá embaixo Eu já vou descer pra mostrar E hoje eu tô com a gente Fabrício, tchau! Não é interessante Oi, diga oi! Oi, gente, tá bom? Fala com as pessoas Seja simpático Eu sou simpático, eu sou legal Oi, gente! Estão bom, coração Beijinho Tá bom Esse é o Henrique Fala oi de onde você é Oi, eu sou Do Asunción Para lá Oi, eu vou dizer oi em português e em inglês Pode ser espanhol Só fala seu nome De onde você é Olá, sou Pamela Eu sou Pamela Meu nome é Pamela Quem é a pessoa mais animada da casa? Rodrigo Quem é isso? Mentira, mentira Quem é a pessoa mais animada da casa? Menina Larissa A Guerraia Larissa, então Até agora tava tudo muito bom Muito perfeito Hoje a gente não tem nada pra comer Apenas isso É só um bom Você já não tem nada pra comer 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 Vai, gente Boa noite, pessoas O vídeo foi isso É sobre os meus dois primeiros dias de trabalho Não mostrei muita coisa Mas eu vou tentando mostrar durante esse tempo Tem mais de três meses pela frente Obrigado por assistirem E um beijo Tchau